Continuando aqui o nosso segundo vídeo sobre projetos, sobre o trabalho, sobre minha obrigação enquanto parlamentar sendo cumprida. Antes, claro, peço que você se inscreva aí no canal, deixa o joinha, clica aí na notificação, compartilha esse vídeo com o seu coleguinha de escola. Então, muito bem, nós vamos continuar falando. Aprovei o relatório que tipifica o crime de fraude em obra ou serviço de engenharia. Pois é, para vocês acreditarem, nós ainda não tínhamos esse tipo penal, o que incentivou, inclusive, escândalos como a Odebrecht, como a OAS, enfim, dos próprios técnicos estarem envolvidos no esquema, porém, não tem um tipo específico para responsabilizar esses técnicos, você enquadra eles em tipos menos específicos e, portanto, com uma punição mais branda. Também aumentei o relatório com o aumento de pena para crimes com lesão corporal ou morte, é absolutamente inaceitável. Para mim, o ideal mesmo, não é nem a questão de pena, seria acabar com a progressão de regime. Porém, como nós não temos maioria no parlamento ainda para acabar com a progressão de regime, porque, para mim, as penas do Código Penal já são razoáveis se fossem cumpridas integralmente. Porém, como não são, para crime em que termina com uma lesão corporal ou com morte, que ataca os dois dos principais valores defendidos pela nossa Constituição, pela nossa sociedade, que é a sua integridade e a sua vida, aprovamos um aumento de pena. Muito bem. Também simplificamos os trâmites em municípios que disponibilizam dados de repasses em meios digitais, ou seja, se tem um repasse da União para o Estado, para o município, ou da União direto para o município, ou do Estado direto para o município, nós temos critérios claros para poder fiscalizar em nível municipal. Essa é uma reclamação que recebia muito dos coordenadores da MBL, que não tinha como fiscalizar o dinheiro que os municípios recebiam, porque não era transparente. Pois, muito bem, a transparência agora foi aprovada em relatório. Também aprovei um relatório para tipificar o nepotismo como crime, e eu incluí os cargos de confiança, os cargos de ministro, e os cargos políticos de confiança e de missões diplomáticas, ou seja, embaixadores, ministros do Itamaraty, para quem não sabe, a diplomacia tem essa denominação, tem esse cargo dentro da diplomacia de ministro, do ministério, que não é o ministro de Estado, mas é o ministro do Itamaraty, e também os cargos para ministro de Estado, secretários estaduais e secretários municipais. Ou seja, você não pode nomear o seu filho como chefe de gabinete, mas você pode nomear o seu filho como chefe da Casa Civil, o que é absolutamente irracional. Portanto, aprovamos isso para acabar com essa prática nefasta. Desburocratização também, outro relatório aprovado, desburocratização e transparência para os diários oficiais da União dos Estados e dos Municípios, ou seja, outra reclamação dos coordenadores da MBL, falta de sistema e transparência nos diários oficiais municipais e estaduais, essa dificuldade de fiscalizar quem foi nomeado para onde, quem foi nomeado para onde, que licitação foi contratada com quem, se a renovação da licitação foi feita, sob que termos essa renovação foi feita, se está tendo um contrato de aluguel de carro, que carro é, qual é o modelo, está usado, não está usado, enfim, modelo de transparência para os diários oficiais. Determinação também que os estados e os municípios sejam ressarcidos por serviços prestados que não sejam de sua competência. O que isso significa? Na prática, é aquele lema mais Brasil e menos Brasília, né? Muitas vezes os municípios exercem a função, como o município está na ponta, o prefeito e o vereador está na ponta, ele exerce uma função, por exemplo, de segurança pública. E constitucionalmente não é a prerrogativa do prefeito financiar o aluguel de uma delegacia, por exemplo. E aí a União se aproveita disso, o Estado se aproveita disso, para dar calote nesse município e ele fica quebrado para prestar o serviço para a população. Então sempre que o município fizer a função de Estado de União ou sempre que o Estado fizer a função do município ou da União, ele precisa ser ressarcido por isso, né? Também barrei, né? Não aprovei, eu fui relator e votei, meu relatório foi contrário e consegui aprovar o relatório contrário, enterrei um penduricalho de 30% no salário dos servidores do Ministério Público, né? Os servidores do Ministério Público queriam esse bônus, né? Mais um penduricalho para o Ministério Público que já tem super salário de 40, 50, 60 mil reais. Muita pressão da PGR, né? A PGR hoje comandada por Augusto Aras em cima de mim, para não barrar, para não barrar, para eu abrir a mão da relatoria. Eu falei, não, 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 não. A Comissão de Finanças e Tributação é cemitério de projeto de gasto. Principalmente de gasto inútil e de gasto injusto. E muito prazer, senhor procurador, eu sou o coveiro da Comissão de Finanças e, portanto, o seu projeto está enterrado. Enterramos esse projeto. Também instituímos juros que o Estado deve te pagar quando ele atrasar a restituição do imposto de renda. Se você atrasa imposto, você precisa pagar. Se você atrasa um boleto, você precisa pagar. Se você atrasa um aluguel, você precisa pagar. Se o Estado atrasa o seu pagamento, o dinheiro que lhe é devido do imposto de renda, ele também precisa pagar juros. Não pode sair impune, né? Acabou aquela era de que o Estado era o rei, o rei era inquestionável e não estava em situação de igualdade com o cidadão. Claro que existem situações, pela própria natureza do Estado e do serviço público, em que o Estado tem determinadas condições diferentes do cidadão comum. Porém, numa questão simples e numa obrigação como um pagamento de uma restituição, não tem justificativa para atrasar isso aí impune. Muito bem. Também aprovamos a instituição de ponto eletrônico para servidores públicos federais, né? Então, os servidores aqui de Brasília ou que trabalham nos Estados a serviço de Brasília, a serviço da União, com relatório aprovado, vão precisar de ponto eletrônico, vão precisar marcar a presença. Isso para beneficiar o bom funcionário, que vai ver que estar presente e trabalhar bem vale a pena e punir o mau funcionário público que não aparece, ou que aparece pouco, né? Enfim, que não é punido por causa disso. Ele é visto aos olhos da administração, que não está na ponta fiscalizando o serviço público, mas que vê o serviço público por relatórios, agora vai dar para saber quem é que falta, quem é que não falta, quem trabalha, quem não trabalha. Ao mesmo tempo, é a erradicação, ou pelo menos, se não a erradicação, uma dificuldade imensa para a prática nefasta também que nós temos, infelizmente, de funcionários fantasmas do funcionalismo público federal. É isso. Prestando contas e com orgulho para vocês, não porque, ah, eu sou incrível, não. Porque eu cumpri minha obrigação. É isso. É minha obrigação. Fui eleito deputado federal. Para quê? Para ser criticado e cumprir com a minha obrigação. Ponto, né? Se eu quisesse receber confete, eu, sei lá, virava youtuber ou cantor de K-pop. Não. É política para receber paulado e cumprir a obrigação. Estou prestando contas aqui para vocês. E também passando uma mensagem de esperança para você que quer ser vereador, deputado estadual, deputado federal. Dá para fazer a diferença. Mesmo quando a sua ideologia, o seu pensamento não é a maioria na casa, na sua respectiva casa legislativa. E mesmo quando você economiza bem o dinheiro, tem muito menos assessores do que os outros deputados que têm uma ideologia oposta à sua, que faziam posição a você e aos seus projetos. Dá para fazer. Poderíamos estar fazendo muito mais, mas não tenho dúvida disso e luto para que no futuro a gente possa fazer muito mais e muito menos tempo. Porém, com as armas que nós já temos hoje, com as ideias que nós já temos hoje, com os mandatos que nós temos hoje, dá para fazer.